Ao todo foram 19 pets de 2 litros de lacre de tampinha de latinhas de refrigerante e cerveja e uma grande quantidade de tampas de garrafa de vidro e também tampas pláticas de refri e água. Gabriel Risson Almeida da Silva tem 8 anos. Veio entregar o material acompanhado pela tia e pela mãe. Conta que conheceu o projeto na escola onde estuda, que ajudou na campanha. Como a família tem um clube de dança, pensou em aproveitar o material que fica jogado depois dos eventos. Em cima das mesas tem um monte de latinha no final, daí a gente vai lá e fica tirando. Você com isso está ajudando outras pessoas? É, é assim. O garoto explica que além de ajudar as pessoas, a ação tem outro sentido importante, ecológico. Retira o material do meio ambiente onde levaria anos para se decompor. Para o hospital do câncer, a ação do garoto é exemplo a ser seguido, porque o gesto é importante para quem passa pela doença e tem dificuldade em se locomover. Essa ideia das tampinhas ajuda muito, principalmente a nós aqui agora, que a gente vai fazer com que isso retorne tudo em cadeiras e rodas, para ter mais acessibilidade das pessoas que vêm aqui, que precisam realmente. A gente vai fazer com que isso retorne tudo em cadeiras e com que isso retorne tudo em cadeiras e com que isso retorne tudo em cadeiras. D Schwero님, né? E aí